A Raul faz a corrida e pega a bolsa! Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu relevo o nível do imprevisível O que me alombra, me alombra Produce a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda de mim se pode esperar tudo Menos isso que você tá pensando agora E o resumo é muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e aurora É como um beijo que nós fizemos O que aprende cedo a fugir da lógica É como o maior medo a ordem na metódica Indique o segredo de uma vida só de carregue Pra quebrar a estatística, deixar o mundo girar Já que as mãos aparecem naqueles dias de chuva Que a mama atrapalhava e o sol insucia e brigar A vida me drotava mais do que a vida escura Mas nem provocou a loucura, só mais uma idade Se o banco de trás vira reivindica Se eu já repetir várias vezes esse som Daqui para as quatro anos A janela vai tremendo a conta Mas quem não me sonha, quem vive e realiza Eu não é possível Desculpe, eu não posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que se acha Mas sei bem o que quer Laser, som, laser, som O berço do reggae Se o banco de trás vira reivindica Se o banco de trás vira reivindica Se o banco de trás vira reivindica Se eu já repetir várias vezes esse som Do que para as quatro anos A janela vai tremendo Eu não posso Desculpe, me alombra Quando você é insônia Pois quem não me sonha, quem vive e realiza Eu não é possível Tem um meu lado Eu não posso dizer, mãe Não posso dizer, mãe Isso é pior Eu não posso dizer Eu não posso dizer Nogê, você só Há um pouco mais Eu não posso dizer Tchau, tchau.